E aí pessoal, chegando para mais um vídeo com Cássia Guimarães decorando sem estresse. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma mudança e uma limpeza naquele ambiente, sabe aquele ambiente que você fica olhando, olhando e fala assim, vou pegar você, é esse aí que eu estou atento querendo pegar, vamos olhar lá comigo, dá um jeito nesse cantinho, então vamos, no decorrer do vídeo você vai saber qual é, curta, comente, compartilhe e você está chegando agora, se sinta abraçado, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber notificação e entre, sinta-se em casa. Esse cantinho é uma varanda barra área, porque ela fica, na verdade, perto do ateliê, o ateliê tem essa varanda, assim como os quartos da frente tem a varanda, esse quarto que é para os fundos, que é o ateliê tem essa varanda aí, barra área, que eu fiz umas duas transformações nela, ela é muito bonita, tinha rede, tinha essa cadeira, ficava um ambiente muito, muito legal, eu botei uma mesa que eu tinha de cavalete para costurar e tudo, mas o que acontece, durante o tempo nós sentimos necessidade de ter tipo uma área aqui em cima, para colocar vassoura, produtos, pano de chão, balde e um varalzinho pequeno, tudo isso nós sentimos necessidade, aí por isso ela se tornou uma área de suporte para a gente aqui em cima, para poder atender até os banheiros, lavar os produtos, para a gente não ficar um sobe e desce, um sobe e desce, que não é mole, né? Aí eu estou, no caso aí, fazendo uma limpeza, porque choveu muito, aí ficou muito cheio de poeira, e aí eu estou aí até guardando, que vocês viram aí, um compensado, são duas placas de compensado, que era, que ficava na minha cabeceira, estofada, né? Os inscritos que estão aqui há mais tempo sabem que a minha cabeceira era toda estofada, eu peguei e tirei, e eu não tenho onde colocar, aí eu vou colocar aí atrás desse armário, aí vocês vão ver, para não ficar aparecendo, nem nada, e nem também danificar, né? E nós vamos aí para essa limpeza, porque a coisa está feia nesse cantinho, eu preciso dar uma pintura também, aí, mas isso vai ser os próximos vídeos, o importante é fazer a limpeza e uma transformação aí, colocar um ambiente mais agradável, aí vocês me acompanhem até o final do vídeo, e vamos junto aí, separar um cantinho aí, que você está olhando, está dizendo assim, ah, eu preciso limpar, é esse aí, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E dentro do armário eu não me peguei, gente, vocês não reparem, eu não arrumei, mas ainda vou arrumar, mas não agora com vocês, senão o vídeo vai ficar longo. Aqui é o espalho de chão que fica aqui em cima, para atender aqui em cima, aqui tem a cera de carnaúba, tem cola, tem vaselina, algumas latinhas de tinta branca e cinza, aqui é produtos, são produtos para atender aqui em cima, produtos para atender aqui em cima, aqui tem alguns dispenses de borrifador e também tem pasta de dente e aqui fica a máquina que a gente usa, furadeira, serra tico-tico, esmiradeira. Tá bem organizado? Tá bonitinho? Não tá. Eu tenho até cesta azul, posso colocar, tirar as pretas aqui para ver, mas eu vou fazer isso, unificar depois. Não hoje, uma bagunça organizada, porque eu sei onde tá tudo, tá tudo dentro do cestinho, fica mais fácil de a gente pegar e ver o que é e resolver. Mas não tá do jeito que eu gostaria que estivesse, mas não vai ser hoje que eu vou arrumar não. Tá? Só tô abrindo pra vocês verem a minha bagunça organizada. Agora eu vou terminar de ajeitar aqui. Eu vou ver se eu tô sem rodo aqui. Eu podia ter usado o esfregão, né? Mas caber não usando, ele fica lá embaixo, aí pra pegar, caber não pegando. Essa cadeira eu quero fazer uma modificação nela. Essa cadeira é relíquia, ela é da minha mãe. Então é memória efetiva. Aqui tem tinta. Vou enxugar assim. Eu tive que limpar, porque caiu uma chuva, gente, daquelas aqui. Aí ficou uma sujeira, né? Então, essa área barra varanda aqui, ela antes tinha rede, ficava a rede, ficava essa cadeira aqui. Era um ambiente com plantas, um ambiente agradável, sabe? Mas depois a gente sentiu a necessidade de ter uma área que atendesse aqui, nas necessidades daqui de cima, pra gente não ficar sobe e desce. E aí colocamos um varalzinho aqui, pra poder atender as necessidades daqui de cima. E um armário com algumas... material de limpeza e também ferramentas. E aí vai ficar assim. E aqui as vassouras que atendem aqui, fica aqui, ó. Aí fica aqui. Pra lavar banheiro. Aqui essa janela é do banheiro. Essa daqui é banheiro social. E aquela lá é da suíte. Que dá aqui pra essa área aqui, barra varanda. Bom, agora eu vou colocar um tapete. Vou colocar umas flores aqui. Tem três vasos iguais a esse, eu vou colocar aqui. Esses vasos aqui são vasos de decoração. Eu vou guardar. Antes que eu me esqueça, eu vou falar pra vocês que eu vou fazer o tour que vocês me pediram. Vocês estão me pedindo pra fazer tour. Eu vou fazer, sim, o tour agora em novembro. O tour vai ter uma finalidade e um propósito. Ele vai ser feito da seguinte forma. Eu vou mostrar tudo que nós fizemos juntos durante o ano de 2024. O que mudou, como ficou. E também vou aproveitar e fazer algo diferente. Vou começar o vídeo mostrando alguns takes da minha cidade. Pra vocês me conhecer melhor. Aí depois a gente vai adentrar pra dentro de casa, mostrando tudo aquilo que a gente fez. Terminei, pessoal. Olha, coloquei esse tapete quadriculado aqui. Aí coloquei um lá na cadeira com a almofada. Deixei aquele banquinho ali, mas ele fica atendendo a gente aqui. Na verdade, não fica aí, não. Esse móvelzinho aqui de rodinha, por enquanto, ele vai ficar também aí. Mas a intenção é tirar ele daí e ficar só esse comprido aqui pra atender as necessidades daqui de cima. E aí eu coloquei as plantinhas aqui. Essas três. Aqui. Mas eu pretendo, lá no final, pretendo fazer um quadro verde de plantas, logicamente, naturais, né? Aí eu vou, pretendo fazer isso aqui em cima. E aí eu mostro pra vocês depois. Eu tenho uma grade que eu vou botar ela aqui pra poder colocar. Aí quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Eu vou colocar nos cards as transformações que já sofreram aqui essa varanda barra área. Ela sofreu algumas mudanças. E eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, tem uma que eu achava até mais bonita, porque tinha rede. Mas quando ela começou a nos atender, a gente viu a necessidade de a gente não ficar pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Tem vassoura aqui, tem material de limpeza, pano de chão, pra nos atender aqui. Aí ficou assim, dessa forma mesmo. E pra atender aqui também. E essa cadeira eu quero fazer uma transformação nela também. Esse lustre, pra quem tá chegando agora não sabe. Mas pra quem tá aqui mais tempo sabe que esse lustre eu ganhei da minha cunhada. É lá de Parnaíba. Essas escamas aqui é de um peixe lá de Parnaíba chamado Camurupim. Camurupim é o nome do peixe. E aí eu acho tão lindo isso aqui. E eu vi aqui mesmo na minha cidade, numa loja de decoração. Qualquer dia eu vou levar vocês nessa loja. Que eles tinham colar com... Parecia assim, é... Desse jeito. Mas acho que era de mada e pérola, sabe? E eu tô querendo fazer um colar. Tirar isso aqui e aproveitar e fazer um colar. Deixar só a parte de cima. E fazer isso aqui um colar. Eu acho que vai ficar bonito, porque eu vou ganhar duas peças. E vou tirar ele daqui, porque é muita poeira, né? Assim, do lado de fora, né? Quer dizer, não é do lado de fora, mas é uma área aberta, né? Muita poeira. E aí eu fazendo colar eu vou ficar com duas peças. E eu vou fazer esse colar hoje com vocês. Aqui, essa parte de cima aqui, eu vou deixar. Esse eu vou tirar só a parte de baixo pra fazer o colar. Pessoal, parece até uma maripela, né? Que linda a escama. Aí, um colar vai ficar lindo. Vou soltar. Eu vou fazer assim, de dois em dois. Eu tô sempre tirando um aqui, ó. Tirei da ponta pra dar espaço pra eu unir. De dois em dois, que depois eu vou... Tô emendando, tá, gente? É isso que eu tô fazendo. Emendando, ó. Tô fazendo pares. Ó, eu venho aqui, amarro, ó. Pego essa pontinha e essa, amarro. Tirar um. Pra ali. Aqui tá bem. Todo extinto, teve que perder uma peça. Pra poder a gente... Ili. Olha. Vai sobrar uma peça aqui, ó. Tá aqui, ó. Sepa, tô pensando nisso agora, tá, gente? Tanto que eu olhei pro luxo, pensei de fazer o colar pra ficar... Vou ganhar duas peças, na verdade. Isso aqui não vai ficar ali pegando poeira e tudo. Olha. Eu vou pegar a ponta desse aqui e desse. Vou fazer assim, ó. Vou unir. Vou unir. Dá mais espaço, ó. Aí, dá pra eu virar e dar um nó. Aí, eu chego mais pra frente agora. Pronto. Ó. Isso. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou dar um nó de novo. Deu. Deu o nó de novo. Ó. Juntei. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar essas peças e vou juntar. Deixa eu mostrar direito. E o nó de novo, ó. Ó. Eu não juntei aqui, ó. Essa aqui também não juntei. O que eu vou fazer? Vou deixar elas juntas aqui. Assim. Ó. Dessa forma. Ó. Já ficou grande, olha. Aí, deixei quatrozinha aqui. Então, toda, toda a voltinha de dois, duas peças assim, dessas, vai ter no meio aqui, assim, entre uma divisão e outra, quatro conchinhas. Aí, aqui, de novo. Vamos aqui, de novo. Fazer o nó. Juntou aqui. E aqui, vou pegar mais, mais um. Ó, amarrar, aí, passo por aqui por dentro. Tem que sempre escolher uma concha pequena, pra gente poder fazer o nó pra ela passar por dentro, né? Se não, não tem espaço pra passar por dentro, ó. Ó. Agora, essa emenda aqui de duas, vai juntar essa daqui. Vai ficar quatro. Vai ficar quatro. Certinho aqui, as quatro. Juntinho. Fica bem grande. A corra grande é bom que a gente dá um rosco. Agora, aqui, a gente amarra aqui. Aí, passa por dentro. A concha. Agora, vem aqui, tá terminando. Ó. O nó. Ó. Pode ser um colar fechado. Mas, como eu já tenho colar fechado, eu vou deixar esse aberto. Aí, eu vou juntar ele aqui. Pronto. Olha, já tá pronto. Aí, a gente põe na mesa assim, ó. De qualquer maneira. Vai ficar lindo, gente, isso aqui. Vamos lá colocar? Olha que lindo que ficou. Em cima da mesinha de centro. E fica assim. Olha que lindo que ficou em cima da mesa. Olha, ele é bem grande. Então, ele ficou muito bonito. Pode colocar na mesa de jantar também. Aqui na mesa também, olha. Eu vou deixar aqui na mesinha de centro. Depois, numa próxima oportunidade, eu mostro pra vocês ele lá fora. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês. Como que ficou? Ele ficou só assim. Lá no fundo, eu vou fazer aquela parede verde que eu falei pra vocês aqui. E vai ficar mais bonito e a escada e as vassouras vai amenizar um pouco. Mas não tem como fugir, né? Das vassouras e das escadas da vida. Ah, não posso deixar de falar pra vocês curtirem, comentar, compartilhar. Você que tá chegando agora, se sinta abraçado por todos nós. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho pra receber notificação. E agora eu vou me despedir de vocês com aquele beijo. Uma semana hiper, super abençoada. Aguardo vocês no próximo vídeo. E agora eu vou me despedir de vocês com aquele beijo.